Como você aí caracteriza um livro ruim? A minha opinião mudou muito ao longo dos anos Porque antigamente eu avaliava o livro assim com o que eu sentia Se eu gostava, se eu não gostava, as reflexões que eu ia ter, as mensagens, os sentimentos que me proporcionava Depois eu me tornei mais técnica, eu pensava na narrativa, na construção, no desenvolvimento E eu acho que hoje eu consigo encontrar ali um meio termo E tem aquela coisa também, né? Que um livro, o mesmo livro, atinge as pessoas de maneiras diferentes E quem acompanha o canal sabe que eu não gosto de falar sobre os livros que eu não gosto Eu prefiro muito mais indicar os livros pra vocês Falar, nossa, esse foi ótimo, foi maravilhoso Leiam, do que vim aqui sentar e falar Olha, esse daqui eu não gostei por causa disso Ah, essa coisinha aqui me decepcionou Só que esse vídeo aqui é sobre decepção, é sobre decepção sim Hoje eu sentei aqui só pra falar de decepção No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre seis livros que eu tinha criado expectativas E elas não apenas não foram superadas Como o livro foi ruim pra mim, em algum aspecto O primeiro livro é o livro de sangue e sombra Que apresenta uma personagem chamada Nora Kane Que só quer ter uma vida normal Ela quer recomeçar e quando ela tem a oportunidade Ela abraça com todas as suas forças Ela começa ali a ajudar um professor a traduzir e interpretar livros Livros e cartas em latim E ela percebe que esses escritos são misteriosos e suspeitos Até aí tudo bem, premissa boa, né? Ah, coisa em latim, interpretar livros, ah, o que será? Porém, a narrativa é confusa Já começa daí Os parágrafos são muito extensos E a protagonista é instável Mas aí eu me apeguei ao suspense Não dá pro suspense, a parte da investigação do policial Sustentarem o livro As escolhas da Nora são tirada e tudo sério Várias informações ali são esquecidas no desenrolar do livro E você percebe que você tava só perdendo tempo Tanto ao refletir e a se apegar a questões e pontos desnecessários Quanto lendo o livro Esta é uma história de amor Só que não Dei esse livro pra uma amiga que adora romance E ela ficou maria, ela não quer devolver Mas enfim, o Nick e a Siena se apaixonaram à primeira vista Ele possui algumas barreiras que o impedem de finalmente se apaixonar De se entregar ao romance Enquanto ela é sonhadora, assim, romântica Muito romântica E quer dar uma oportunidade para o seu grande amor Eles dois vão se conhecendo, vão se tornando amigos E aí a história vai sendo construída Porém, entretanto, todavia O livro tem 400 páginas 400 páginas E é só frustração E eu não sei o que é mais frustrante O desenrolar ou o final É um lenga-lenga Que faz com que as melhores mensagens ali Passem despercebidas Nem despercebidas Mas simplesmente que não te marquem Porque você já tá cansado já de ler Você quer chegar no final e você não chega Você começa a irritar com os personagens, com a história E... O livro da cura e das loucuras Ou das loucuras e da cura Eu nem lembro mais Tem uma protagonista que se torna médica Em uma época que as mulheres não deveriam Nem ter opinião Ela é determinada E isso é muito legal Ela possui alguns poderes de cura Então esse drama meio que flerta aí com a fantasia E quando seu pai, que também é médico, desaparece Ele estava participando aí de uns procedimentos, né Curiosos e suspeitos Ela resolve explorar toda a Europa atrás de respostas Mas aí já começa a parte que deixa desde já Que é o que é aventura O lance do mistério salva o livro até certo ponto Assim como a protagonista Que é determinada Que é forte Que, né É a frente do seu tempo Eu, infelizmente, não vou lembrar Em que ano o livro se passa Eu deixo aqui na tela pra vocês Mas a leitura é muito arrastada O fluxo de informações não me agradou Os elementos que deveriam ser um diferencial Não chamam a atenção E se tornou ainda pior Porque esse daqui eu tinha Era pouca expectativa, não Era muita Mas é muito mesmo Meia-noite na Austinlândia É um livro que eu li Porque eu gosto da capa Que eu falei Hum, Jenny Austin O povo adora Vou ler E nossa protagonista Charlotte É bem sucedida profissionalmente Porém não no amor Ela resolve então fazer uma viagem Para a Austinlândia Que é um local que promete A reproduzir a época dos romances De Jenny Austin Mas já demora muito Para que a Charlotte perceba Que é um local muito suspeito E que pode ser o local de um crime Essa autora aqui Ela mirou na Jenny Austin Mirou Passou de raspão pela Agatha Christie E o resultado foi esse livro É um livro que é chato As coisas são óbvias E a protagonista não enxerga A protagonista uma hora Tá super na bad Não conseguiu superar O relacionamento Acho que é o casamento Tem alguma coisa de relacionamento Que ela não superou Ela tá super depressiva De repente ela Pronto pra outra O romance é forçado Uma hora ela tá afim de um Na outra ela tá afim do outro Os personagens não são cativantes O mistério deixa muito a desejar E a mensagem que esse livro me passou É Tu tem o limite E ele ultrapassou quase Todos Agora Dois livros Que ai meu Deus Vou começar por um Que eu nem menciono Aqui no canal Porque eu não quero Ofender as pessoas E eu vou Mas é sobre Uma jovem inocente Que mergulha No mundo da submissão Ah já sabe o que é 50 tons de cinza Cara Esse lance dela Se rebaixar A narrativa Primeira pessoa Que é fraca A trama Que é ruim O cara que é um ridículo Aquela deusa do interior Caramba E essa coisa de romantizar Essa relação aí De submissa De sei lá Esqueci o nome Que ele é O poderoso chefão Sei lá Esqueci Não dá Não dá não Ah Mariana Mas ele muda Ah Mariana Mas ela vai amadurecer Ah Mariana Mas ele vai se apaixonar Tá Beleza Mas achei superficial Achei fraco Achei ruim Tem o Hans Tem muito Hans Desse livro E o melhor momento dele É o contrato É o contrato sim Porque é humor Era pra rir Né Só pode E por último E menos importante Carbono alterado Outro livro que eu tenho Hans Nós conheceremos um futuro No qual as pessoas São capazes de armazenar Sua consciência E elas vão modificando Sua capa O corpo Né O exterior Massa Legal Distopia Mariana Você adora Também acha Mas aí nós temos Um homem que é Matuza E os Matuza São os caras aí As pessoas né Que vivem há tanto Tanto tempo Que até se acha Superiores aí Os mais jovens Ele acaba contratando Um ex-emissário da ONU Pra descobrir O que aconteceu Na sua última morte Quem o matou Como que foi O que aconteceu Os motivos e tal As coisas já começam A ficar ruins logo no início Porque tem várias passagens Arrastadas A narrativa É chata É brega É O cyberpunk Não convence Algo que eu também Tava com grandes expectativas A execução do Enredo da Falha O cara criou Uma distopia Que poderia ser maravilhosa Toda uma ambientação E essa coisa Da investigação Do cara se descobrindo Do cara tendo que se adaptar A nova capa dele Depois de tanto tempo Nossa Tava tudo pra ser maravilhoso Só que aí Ainda tem machismo Que aí eu não queria Nem tentar ler Não queria E o livro tem vários outros problemas Eu não consegui terminar de ler De verdade Eu abandonei a leitura Porque eu não tava conseguindo E a série da Netflix Que foi o motivo De eu realmente querer ler o livro Não conseguiu me agradar Essa parte do machismo Não acontece Porque tem ali na promoção Na direção Mulheres envolvidas Então eu acredito Que elas tenham melhorado Pegado essa parte do machismo Tirado realmente E mostrado que a história Tinha sim capacidade De ser algo muito bom Só que eu não conseguia Passar do segundo Do terceiro episódio Alguma coisa assim Eles passam de uma hora E não conseguiram me prender E aí pode ter gente Que fala assim Ah Mariana Mas o livro é lá de 2012 Donde-se Não quero conhecer Ler sobre personagens Misóginos Nem ontem Nem hoje Nem nunca Agradecida Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse livro Desse livro não Desse vídeo né Desses livros eu não sei Não sei não Me digam se vocês já leram Qual a opinião de vocês Vamos conversar Porque como eu disse Essa é a minha opinião Cada livro funciona De uma forma diferente Para as pessoas Deixem o like Para eu saber Que vocês gostaram Desse tipo de vídeo Se inscreve aqui no canal Para conferir os próximos vídeos Um beijo E até o próximo E até o próximo